Vem comigo conferir como foi o Natal das nossas estrelas Xuxa, Eliana e Angélica aqui no Jornal Coisa de Fã E aí galera, eu sou o Dino Santana, tá começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal Coisa de Fã, é muito bom ter você aqui, tá certo? Hoje, no último vídeo do ano, amanhã já é 2024 e eu, antes de qualquer coisa, quero desejar pra vocês um ano incrível Que 2024 seja um ano maravilhoso pra todos nós e que a gente possa continuar cada vez mais perto aqui no nosso canal Também não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal pra você não perder nenhuma novidade que a gente tá preparando Com certeza, 2024 com certeza vai ser um ano incrível pra gente, pra você não perder nada Se inscreva no nosso canal e ative as notificações Gente, a Xuxa foi homenageada no especial de fim de ano da TV Record, a Família Record Ela foi entrevistada pela Tiziane Pinheiro que foi até a casa da Xuxa A Tiziane Pinheiro foi até a casa da Xuxa levar um quadro de presente, um quadro pintado a óleo por um artista plástico brasileiro A coisa mais linda do quadro, uma imagem da Xuxa no Dance Brasil que foi um dos programas da Xuxa na Record Na entrevista a Xuxa relembrou como foi a sua trajetória de 5 anos na Record TV e agradeceu por todo o carinho que eles sempre tiveram com ela É muito legal ver essa relação da Xuxa com a Record mesmo após a saída dela da emissora Porque a maioria dos artistas que saem da Record sempre falam mal da emissora, falam mal da Record, enfim E a Xuxa não, ela fala muito bem da Record, inclusive não é a primeira vez Sempre que ela tem a oportunidade ela fala muito bem que eles sempre priorizaram a felicidade dela Infelizmente a trajetória da Xuxa na Record não deu tão certo quanto a gente esperava Mas acho que a gente teve a oportunidade de ver ela fazendo projetos lindos, brilhando Como por exemplo no Dance Brasil, que foi sem dúvida nenhuma, como ela mesmo fala Um dos programas mais lindos que ela já fez em toda a carreira dela Agora eu quero que vocês deixem nos comentários qual programa da Xuxa na Record vocês mais curtiram Mas a Xuxa não participou apenas do especial de Natal da Record Ela também participou do amigo secreto do Fantástico, adivinha só quem ela tirou Ela tirou a Angélica, gente A Xuxa deu pra Angélica um kit de proteção pro Ano Novo Com várias plantas, várias coisas lá E agora, qual súdito essa rainha vai tirar? Ai, caraca! Ah, vão dizer que é marmelada Tenho certeza, porque esse meu amigo oculto, eu posso, eu não posso falar, né? Segura só um pouquinho, Xuxa, já já você revela quem você tirou Adorei Amei Ai, que bom dizer que foi marmelada, bom Mas Xuxa, por quê? Tinha um monte, peguei a certa Dá uma dica pra gente Meu amigo oculto também gosta de transportes, que nem eu Todo mundo sabe que eu gosto pra caramba, né? De viajar de nada Já teve a cor rosa e branca O transporte do meu amigo oculto Muito conhecido com uma cor amarela Um táxi, talvez? Ai, caramba, tá mexendo aqui dentro Ai, não, não vou abrir? Não vou abrir Não, tá me dando aflição, sério Tá tudo bem? Eu posso abrir? Ah! Eu acertei Eu achei que era uma coisa viva Aí fez um táxi E uma nave Gente, é muita sincronicidade A gente sair Cara, ela me tirava no amigo oculto E digamos que a Xuxa caprichou Pra transportar tantos presentes Só um táxi não deu conta, gente Pode abrir? Que isso? Livrai-me de todo mal Amém! Gente! Gente, tem todo tipo de mandinga aqui Ah, sabe por quê? Porque no final do ano Teve um final de ano Mandei pra ela a foto do meu banho de erva Ela fazendo um panelão com banho de erva Tem que fazer Aí falei alecrim, arruda Falei tudo que tinha que ter botado no banho Pra começar o ano energizado e limpo Ela já mandou o banho pronto Eu não preciso mais ficar no panelão Acho que é um ano de virada Eu completei 50 anos Com um projeto super legal Os 50 e tanto E falando, né? Dessa minha trajetória Ou seja Então tá comemorando aqui Encerrando aqui com vocês o Fantástico É muito legal E adivinha quem a Angélica tirou? A Blogueirinha Por nada Seja sempre muito bem-vinda, Angélica Mas chegou a hora de você sortear Gente, eu tava falando dessa pessoa hoje Divertida, inteligente Movimenta a internet Ela fala umas coisas ali Que o negócio treme, entendeu? É, nessa edição do Amigo Oculto Ninguém movimenta mais as redes sociais que ela Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Blogueirinha Pra quem não me conhece Eu sou influenciadora Criadora de conteúdos E entrevistadora Um livramento Muita saúde e luz na caminhada Angélica? Ai, mentira! Ai, que chique! Ai, que coisa mais linda esse tênis Ai, tô muito feliz! Vou usar isso direto? Direto não, né? Eu vou escolher bem o lugar que eu vou usar E quem tirou a xuxa no Amigo Secreto do Fantástico Foi o Ailton Krennic Ele presenteou a nossa rainha com um lindo cor Tive a sorte de achar um nominho aqui Que vocês todos conhecem Ela é linda Ela é muito engajada Ela já participa de campanhas pela infância No nosso país e no mundo Ela é uma rainha Não é a rainha da Inglaterra Quem será? Rainha do Brasil? Só pode ser ela, né? Xuxa! Xuxa com afeto O culto amigo Ah, sério? Que foi o Ailton? Gente! Que coisa incrível! É um colar feito à mão pelo próprio Ailton Para a rainha Xuxa Com afeto, Ailton Que coisa bacana Nossa, meu amigo oculto Te admiro demais Quero muito te conhecer pessoalmente Tá me devendo um abraço E um beijo Bem carinhoso Eu quero essa energia Tenho, assim, muito orgulho De ser brasileira De ter você Vivendo numa época Que eu posso dizer que é minha, né? Você vive na minha época Muito obrigada, Ailton Obrigada Bom, gente Não foi só a Xuxa Que recebeu homenagens Essa semana A Eliana também foi homenageada Pelo programa Raul Gil no SBT Nossa loura Recebeu várias mensagens de carinho Inclusive Da Ana Maria Braga Da Xuxa E da Angélica De uma homenagem A Xuxa falou sobre a viagem Que elas vão fazer juntas Ela, a Eliana E a Angélica Essa viagem Que com certeza É mais aguardada por nós fãs Do que por elas mesmas Imagina só Essas três viajando por aí O que é que não vai rolar, hein? A gente tá muito ansioso Pra que essa viagem aconteça logo Oi, Li Um beijo bem carinhoso pra você E eu gostaria de falar Pra essa minha amiga Minha descoberta Que na realidade Eu e a Li A gente já se conhece Há muito tempo Mas a gente começou Cada vez mais Ficar junto Depois que a gente Abriu aquele grupo, né? A gente pode se conhecer Um pouco mais Descobrir algumas coisas A mais encantadoras dali Descobrir o quanto Ela é divertida O quanto ela é bacana O quanto ela é amiga E é uma pena A gente falar toda hora Eu e a Angélica Que ela mora em São Paulo Que é uma pena Que a gente ficar querendo Tanto estar junto Tanto estar mais perto Jogar buraco Ficar mais perto E a gente já combinou Uma coisa Que é viajarmos juntas Aí sim o bicho vai pegar Então eu tô aqui Pra dizer pra você Que você é incrível Em tudo que você faz E a gente tá se apaixonando Cada vez mais por você E eu quero dizer pra vocês Que são fãs Esses anos todos Trinta anos já Na televisão com a Li Olha, vocês acertaram É uma pessoa muito bacana Um beijo bem gostoso Pra você E bem grande E ó Viagem já começa Vamos pensar Onde que a gente vai Tá bom? Beijos carinhosos Beijo, Raul Fica com Deus Obrigado Que delícia Poder homenagear Você, Li Bom, acho que você merece Todas as homenagens Por tudo que você representa Para as mulheres Apresentadoras Você que tá aí Há tantos anos Tá aí aos domingos Brilhando Trabalhando Viajando Fazendo sempre o melhor Com o seu programa Então você merece Nossos aplausos Nosso carinho E que você continue Brilhando muito Sendo essa potência E levando o nome De muitas mulheres Mulheres que trabalham Assim como você E que um ambiente Bastante masculino Sobressai Parabéns Um beijo E arrasa Nossa, que legal Eu só quero agradecer Número um A Xuxa Por ter promovido Esse encontro De nós três Por ter acreditado Que as três juntas Poderiam fazer Um belo trio em vez Dizer que eu tenho Muito carinho Por vocês, meninas E que sim É uma descoberta É uma descoberta Na maturidade Porque quando a gente Trabalhava com o público infantil A gente via muitas notícias Principalmente acho que Entre Xuxa e Angélica Que elas eram da mesma emissora Que acabou atrapalhando um pouco A amizade das duas Então depois da maturidade Como é legal A gente poder se reconhecer Como mulheres maduras Independentes Eu não preciso Delas pra nada Elas não precisam De mim pra nada A nossa amizade É uma amizade Sabe Gostosa Leve Tá tudo bem E a gente se fala A gente A Xuxa Manda um monte de besteira Lá no grupo Que sempre tem a amiga Que manda besteira Não sei se vocês tem grupo E gente Pois é E John Chu Obrigada Chu Mulherão A gente te ama muito Durante o programa Gente O Raul Gil Surpreendeu a Eliana Com uma pergunta inesperada Ele perguntou na cara dura Se era a verdade Que a Eliana Ia pra Globo Ou não A Eliana respondeu que não Não recebeu o convite Que também não sabe Como foi que essa notícia surgiu Essa semana também tivemos A Angélica e o Luciano Huck Tirando foto com o Paul McCartney Antes do show No Rio de Janeiro E o casal também foi prestigiar A Ivete Sangalo No show de 30 anos da Ivete Lá no Maracanã É que eu tô com as amigas As mais gostosas As experientes As 50 a mais Bom gente Na semana passada Nós comemoramos o Natal E as nossas loiras Compartilharam nas redes sociais Os looks de Natal A gente vai conferir eles agora Na verdade a Xuxa não postou nada Mas a Sasha compartilhou no Instagram Fotos da série de Natal Que passou em Angra dos Reis Com o marido E com a Xuxa A filha da nossa rainha Usou um lindo vestido vermelho Enquanto a Xuxa descalça Vestiu um short E uma camisa branca A Angélica também usou As redes sociais Pra registrar o Natal em família Com direito até o Papai Noel Gente Achei muito fofo E ela usou um vestido vermelho lindo A Eliana também postou Como foi o Natal em família E ela tava com um vestido dourado Gente Que foi a coisa mais linda do mundo Bom gente Essas foram as notícias da semana Espero que vocês tenham gostado Que o ano de 2024 Traga muitas notícias boas Das nossas loiras E que a gente possa continuar junto Aqui no canal Não esqueça de deixar o like No vídeo Se inscrever no canal E até a próxima Tchau gente Feliz ano novo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON E aí